O amor da letra é o amor da letra é o amor da letra Sejam bem-vindos ao canal Vutebolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira Como sempre, com muitas informações pra vocês Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações E claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram E ó, não poderia deixar de falar pra vocês da 1xbet, meu parceiro Para tudo o que você tá fazendo e presta bastante atenção aqui Vou indicar pra vocês três excelentes jogos pra vocês apostarem hoje lá na 1xbet Teremos aí Liga Europa entre Sevilha e Manchester United Um baita de um jogaço às quatro da tarde, você pode assistir e apostar Palmeiras e Serra o porteio pela Libertadores e pela Sul-Americana Santos e Aldax Italiano, tá? Então essas são as três dicas pra vocês apostarem Lembrando que sábado tem os jogos do Brasileirão e domingo E o Vasco pega o Palmeiras Você já pode até fazer sua apostinha aí no jogo do Vascão, beleza? 1xbet, parceiro do canal Futebolaço O link tá aqui ó, no primeiro comentário fixado Além de se divertir e ganhar uma graninha Você ajuda aqui e fortalece o meu trabalho, beleza? Utilizando o cupom promocional que é a palavra FUTIBOLACO Contê muda esse ó no final Se for o seu primeiro depósito, eles dobram o valor 1xbet, parceiro do canal Futebolaço Bom galera, vamos começar o vídeo falando de anúncio oficial O meia Gabriel Cararbarral Como eu falei pra vocês ontem aqui no canal Deveria ser anunciado de forma oficial no Vasco hoje E aconteceu pela manhã O Vasco fez o anúncio do seu novo volante meia Ele é volante, mas pode jogar de meia também No Santos não deu muito certo não Tentaram colocar ele muitas das vezes ali de ponta Algumas vezes mais por dentro E foi aí que ele não conseguiu ter o melhor dos seus rendimentos Tá bom? Vamos ao anúncio oficial por parte do Vasco O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023 O meia Gabriel Cararbarral do Santos É o 16º jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri O jogador chega por empréstimo até o fim desta temporada Natural de Córdoba da Argentina Cararbarral tem 32 anos e iniciou a carreira no Tadieres Depois passou por Godoy Cruz, São Martins, Patronato, União Santa Fé e Argentinos Júnior Até ser contratado pelo Santos em agosto do ano passado Além de Gabriel Cararbarral, o gigante da colina já contratou Aí vem a lista dos jogadores que o Vasco já anunciou Isso aí vocês já estão careca de saber Tá bom? Pra fechar o tema Eu vou deixar com vocês o próprio jogador Mandando um recadinho aí pra torcida do Vasco Bom galera, agora vamos pra um assunto chato pra caramba Confesso que venho trazer aqui porque são ossos do ofício e eu tenho que trazer Mas que tá um pé no saco esse assunto Tá E olha, a gente vê que faz de tudo pra se ajudar a dupla Fla-Flu Vou trazer pra vocês duas matérias do GE de hoje Que deixam a gente irritado De contrapartida, o Vasco tá travando uma batalha hercúlea E tá fazendo o seu papel, perdão, bem feito Vamos à primeira matéria do GE Governo do Estado sinaliza a sétima renovação da sessão do Maracanã à dupla Fla-Flu Vasco estuda medidas judiciais Essa matéria tinha sido já produzida e pouco depois o Vasco entrou já na justiça Com uma medida protetiva, vocês vão entender Primeiro vamos aqui à informação do GE De que o governo tá estudando pela sétima vez de forma precária Renovar a permissão da dupla Fla-Flu Sem abrir a concessão que é o que de fato tem que acontecer Pra decidir quem fica com o estádio pelos próximos 25, 30 anos Vamos lá O atual termo de permissão de uso, o tal do TPU Do Maracanã para a dupla Fla-Flu Com concessionário e Fluminense como interviniente anuente Termina na próxima terça-feira Em meio ao silêncio da Casa Civil do Governo do Estado Existe sinalização de que o acesso temporário Será renovado para a dupla Fla-Flu O que provoca a reação do Vasco Interessado em entrar na administração do estádio O departamento jurídico do Clube de São Januário Estuda os próximos passos E interpreta a ausência de resposta para mais de um ofício sobre o tema E o silêncio sobre o caso como prenúncio da sétima inovação temporária A Flamengo e Fluminense Seis delas sem abertura de concorrência Que é justamente o que deseja a atual diretoria do Vasco Nesta semana, o Clube de São Januário mais uma vez Precisou entrar na Justiça Para garantir o direito de jogar no Maracanã O que está previsto no atual contrato assinado Pelos dois clubes cariocas com o governo A permissão de uso do estádio Prevê expressamente Que não deve haver favorecimento de uso a clubes Nem mesmo cobrança adicional Para partes que não estejam no contrato de TPU O que acontecia, por exemplo, até o ano passado Quando foi cobrado do Vasco 250 mil reais pelo aluguel do Maracanã Quando a dupla Flafu pagava 90 mil reais Além do prazo do fim do termo de permissão de uso O governo do estado do Rio de Janeiro Precisa atender as determinações do Tribunal de Contas do Estado Que concedeu mais dez dias Para prestar esclarecimento Sobre 14 pontos listados pelo corpo instrutivo do Tribunal de Contas A Casa Civil tem até o dia 29 de abril Para entregar novas explicações ao TCE No processo de licitação A tendência é que o governo decida manter a atual gestão De Flamengo e Fluminense Até conclusão da licitação suspensa em outubro do ano passado O TCE também determinou que em caso de novo TPU Este vínculo deveria ser imediatamente encerrado No momento do término do processo licitatório O que porém ainda deve perdurar mais alguns meses Todos os TPUs tiveram prazo de 180 dias Ou seja, seis meses Flamengo e Fluminense administram o Maracanã Desde o fim de 2019 E aqui vai o final Em acordão, TCE recomendou o chamamento público O caso está em análise também no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro A licitação do Maracanã está suspensa Desde outubro do ano passado Por decisão de conselheiro do Tribunal O Vasco se apoia também no voto do acordão Da conselheira Mariana Montebello Willemann No qual o TCE recomenda Que o governo do Estado Deva realizar chamamento público Ou seja, realizar procedimento Para convidar interessados ao processo Em caso de nova permissão de uso temporário do Estado O TPU, sigla para termo de permissão de uso Tem sido artifício utilizado pelo governo Desde a rescisão com o consórcio Odebrecht Em outubro de 2019 Desde então, foram seis renovações com a dupla Fla-Flu Que administra o Estado O corpo instrutivo do TCE Em análise realizada em 2021 Considera que houve violação De dever de licitar E classificou o recurso como Situação emergencial fabricada Por falta de planejamento Do governo estadual Ou seja, em linhas gerais Lá em 2019 A Odebrecht rompeu com a concessão Não tinha quem administrar o estádio O Estado alegava que aquilo ia ficar pesado para eles E a dupla Fla-Flu se ofereceu Para poder administrar o estádio Enquanto não saía uma concessão Foram dando uma permissão Que eles administrassem o estádio E pudessem jogar pagando o aluguel de 90 mil Que era igual para todos os clubes do Rio Eles mantêm o gramado, o estádio, etc E também utilizam o estádio Para outros tipos de situações E aí o que acontece Já pela sexta vez consecutiva Isso vinha sendo renovado Sendo que teve uma mudança Por quê? Lá atrás o Vasco foi convidado Para participar dessa permissão O Vasco sempre teve São Januário O Vasco quebrado financeiramente E o presidente, na época, Alexandre Campeão Falou, cara, eu não tenho interesse não A gente joga em São Januário mesmo O Maracanã tem custo E hoje a gente não tem condição Podem administrar vocês aí Ficou com o Flamengo Com o Fluminense Como interveniente, tá? E foram mantendo Sendo que o que aconteceu? O negócio mudou A partir do ano passado O Vasco virou SAF Hoje o Vasco tem dinheiro Quer fechar São Januário Para fazer a sua reforma E modernização Precisa de um outro local Para jogar E o Maracanã é um estádio público A vida inteira Os quatro clubes do Rio Jogaram lá O Flamengo jogava lá Mas lá trazia um pouquinho Na Gávea O Fluminense na Laranjeira E também no Maracanã Depois foram abandonando Na Gávea e Laranjeira E ficaram só no Maracanã O Fluminense com o Caio Ou o Botafogo Com o Caio Martins Em Maracanã Depois veio o Engenhão E se descolaram no Maracanã E o Vasco São Januário Maracanã São Januário Maracanã Por um período O Vasco parou de jogar No Maracanã Só os clássicos E agora o Vasco Voltou a jogar no estádio Lembrando que o Vasco É o primeiro campeão Do Maracanã Por isso inclusive Teve direito de escolher O lado onde a sua torcida Ficaria para sempre E escolhemos a época O setor sul Tá bom? Então o que está pegando É isso E agora O governo De novo Na calada da noite Lá em outubro O Vasco entregou Os envelopes Suspenderam Alegando que tinham 14 pontos Na licitação Que não estavam Correta Foi para o Tribunal De Contas E renovaram novamente Por mais seis meses E o Vasco Tá alegando Se for renovar Eu quero estar dentro Vai renovar por mais seis meses? E bota dentro Para administrar em conjunto E é isso que está pegando E o Vasco Já entrou na justiça E aqui Eu encerro Para vocês O nosso Primeira edição Do vídeo Mais uma matéria Do GE Parabenizar Que eles estão Fazendo um trabalho Incrível E conseguindo trazer Sempre Alguns furos De reportagem Chamamento Da matéria Vasco vai à justiça Contra o governo Do estado E pede Liminar Contra a renovação De sessão No Maracanã O Vasco Resolveu Se antecipar Ao governo Do Rio Há seis dias Do fim do termo De permissão De uso Para Flamengo E Fluminense O departamento jurídico Do clube de São Januário Ajuizou Na manhã Desta quinta-feira Um mandato De segurança Com pedido De liminar Para que a Casa Civil Do estado Realize Chamamento público Para concorrência Pela sessão Temporária Do estádio Do Maracanã Como o GE Publicou No início Desta quinta-feira Os sinais De renovação Para a dupla Fla-flu Fizeram O clube de São Januário Preparar medidas Prejudiciais Para seguir Na guerra Pela administração Do estádio O documento Dos vascaínos Também pede A justiça Que caso Haja renovação Automática Ao permissionário Atual Que é Flamengo E Fluminense Seja suspenso O processo Desta maneira Impedindo O novo TPU Seria a sétima Renovação consecutiva Com seis delas Sem qualquer Concorrência Pública Os advogados Os advogados Do vasco Lembram Que a lei De licitações Deve garantir A competição A isonomia A publicidade E a transparência Em todo o seu procedimento Para que seja exposto Ao escrutínio público De forma imparcial A flagrante E despeitoso Aos princípios Acima mencionados Seja na última Renovação Do TPU Mesmo diante Do manifesto Interesse Do vasco Em participar Seja na próxima Renovação Que já se avizinha Sem a publicação Do instrumento Convocatório Com antecedentes Estabelecido em lei Diz o trecho Da avaliação Vascaína O vasco Já está pegando Medidas legais E entrando com o pedido Olha só A lei diz isso aqui Vocês não estão cumprindo Com o que diz a lei Então antes De já darem Uma nova renovação O vasco Inteligentemente Está se antecipando Entrando com Um pedido na justiça E falando Vocês estão infringindo A própria lei Se for ter uma nova renovação Eu tenho que ser ouvido E eu quero participar Não vai abrir a concessão Então eu quero estar Como permissionário Já que a Dupra Fora o Fluport Eu tenho que estar no bolo também É isso que está pleiteando O vasco E já se antecipou Lembrando que essa permissão Acaba na terça-feira Da semana que vem Caminhando para a reta final Vamos seguir aqui A diretoria do Clube de São Januário Um documento convocatório Com antecedência mínima de 30 dias Como a lei prevê Nem tomar as propostas De outros potenciais interessados Na utilização do complexo Do Maracanã Diz o documento do Vasco Em Acordão O TSE recomendou Chamamento público E aqui eu encerro O caso está em análise Também no Tribunal de Contas Do Estado A licitação do Maracanã Está suspensa Desde outubro do ano passado Por decisão De conselheiro do Tribunal O Vasco se apoia também No voto de Acordão Perdão Isso aqui foi citado Na matéria anterior Então é isso galera A briga é essa O Vasco está mandando Muito bem Está se posicionando Da forma correta E se antecipando Antes que o governo Solte mais uma renovação Mambembe aí E marota Para a dupla Flafu O Vasco está pegando A própria lei Impondo na justiça aqui O correto é isso aqui Ou vocês abrem aí A concessão Para todo mundo Entregar os seus envelopes E ver quem tem A melhor proposta E ficar com o Maracanã Ou Se vocês vão dar Mais uma renovação precária Eu tenho que ser ouvido Eu também tenho interesse Lá atrás Perfeito Não tinha outros interessados Aparecendo para gerir o Maracanã Só tem o Flamengo e o Fluminense Não abriu a concessão Foi justo Foi correto Sempre ser renovado Para a dupla Flafu Isso é inquestionável A história muda A partir do final Do ano passado Para cá Que o Vasco apareceu Opa Eu tenho interesse E outras empresas Iriam para a concessão Sendo que aparentemente A proposta do Vasco Assustou O Vasco teria que ganhar Em cima da noite Ali na calada Da parada Tiraram do ar A licitação Veja bem Tem 14 pontos Aqui que não estão Corretos Mas por que não viram Antes de abrir a concessão Depois que vai se entregar Os envelopes E ficou pública Qual era a proposta Do Vasco Descobriram que tinham Coisas erradas Na licitação E agora vai aqui Uma experiência Infelizmente Talvez os americanos Não estão acostumados A lidar com Infelizmente Com o que é o Brasil A sacanagem Que é esse país aqui Em todas as esferas Tem algum negócio Para fazer Vai concorrer com alguém Fecha a boca Talvez vocês não estão Acostumados com isso Nos Estados Unidos Aqui é assim Então o Vasco Pecou pela qualidade Ao ficar público O tamanho da proposta Do Vasco Que era com a LESG Com a W Torres O negócio tremeu Lá do outro lado E aí Já sabe como é Que é a força de bastidor Ah suspende aí Porque tem 14 pontos Aqui que estão em regular Vamos mandar para o TCE Vamos ver O que está errado aqui Enquanto isso Pimba Toma ali mais uma renovação De seis meses E o negócio Vai rolando Isso é Brasil Como dizia Lá atrás O Vin Diesel O famoso Como era o nome Do personagem dele Meu Deus do céu No Veloz e Furioso Aqui é o Brasil Infelizmente É a realidade Dura Na cara da gente Estou no santo dia Então é isso galera Se eu encerro Nossa primeira edição do dia Estou partindo para o CT Mostra e Barbosa Para participar da coletiva Do Gabriel Pec E de lá Talvez eu já faça o vídeo Ou não Enfim Mas vocês vão me ver Na Vasco TV Daqui a pouquinho 1, 2, 3 Futebolação Juntos Família Deixa a opinião de vocês Aqui embaixo nos comentários Valeu Fui